Fala galera do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, o assunto dessa aula é sobre sociedade do açúcar. Bom, o Brasil vem a ter uma colonização efetivada a partir do plano das capitaninhas hereditárias e a implementação da monocultura do açúcar no Brasil. Essa implementação da monocultura do açúcar vai trazer alguns portugueses para cá que vão estar justamente tentando explorar essas terras através de latifúndios onde a mão de obra vai ser escrava. Dentro desse contexto nós temos o sistema de plantation onde o latifúndio é o local onde a mão de obra escrava vai produzir uma única monocultura, que nesse caso é o açúcar, certo? E essa sociedade dentro dessa fase inicial do Brasil colonial vai ser uma sociedade verdadeiramente estamental, pois o que nós observamos é o seguinte, no topo dessa pirâmide, dessa hierarquia social, nós temos justamente os senhores de engenho que tinham poder econômico e podiam intervir na política dentro da colônia através das câmaras municipais, pois eles eram considerados homens bons e somente os homens bons poderiam participar das discussões do que deveria ser administrado, o que deveria ser regra dentro das cidades, dentro das localidades da colônia brasileira, então a família desse senhor de engenho estava logo abaixo dele nessa pirâmide, abaixo da aristocracia, da chamada aristocracia do açúcar, que são pessoas que na realidade deles na Europa, lá em Portugal, eles não eram nobres, mas eles queriam ser nobres, então quando eles vêm para cá eles tentam se comportar como os nobres nessa sociedade, então nós costumamos dizer que é a aristocracia do açúcar, a nobreza do açúcar, eles tentam se tornar nobres através desse poder econômico, através dessa influência política que eles vão ter dentro dessa sociedade que vinha se formando na colônia brasileira. Então no topo nós temos essa aristocracia do açúcar, abaixo nós temos os trabalhadores livres, nós vamos ter alguns casos de pessoas que vão vir de Portugal para cá sem ter poder de investimento para conseguir lotear uma grande faixa de terra e usar uma grande quantidade de escravos para plantar açúcares e exportar para Portugal. Então o que acontece? Essas pessoas vão viver de agricultura de subsistência ou de pecuária, que nesse contexto ainda era uma pecuária de subsistência, poucos, boas, poucas vacas ali circulando, e às vezes quando você conseguia terminar de alimentar sua família e sobrava alguma coisa, você fazia uma troca com outra pessoa que tinha um produto diferente do seu. Então, por exemplo, eu poderia estar plantando ali tabaco, ou poderia estar plantando também o açúcar, só que numa menor quantidade, produzindo ali a rapadura, a cachaça, eu poderia trocar esses produtos pela carne que uma outra pessoa ali tinha justamente por ter um pequeno gado. Então, existiam esses agricultores e esses pecuaristas, basicamente, num contexto de subsistência, por seu próprio sustento, esses trabalhadores livres que estavam numa segunda escala. E abaixo deles, nós temos a grande população de escravos, né? A maioria da população brasileira era escrava nessa época. No caso, que época é essa? Nós estamos falando do quê? Do século XVII, certo? Do século XVI, século XVII, principalmente. Os holandeses, eles têm um papel muito importante na reforma, na criação de cidades no Nordeste, e eles também vão transformar a cultura e eles vão ter um papel muito importante na modernização desses engenhos. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, nós vamos ter a luta de determinados grupos que vão estar justamente fugindo desses engenhos, fugindo dessa escravidão e formando quilombos. Então, nós temos aí a formação de quilombos, de resistência, que era ali uma forma de fugir dessa estrutura extremamente estamental, ou seja, uma sociedade que impedia os indivíduos de fugirem daquele escalão que eles estavam situados. Bom, a sociedade do assunto, então, ela era hierarquizada e está mental, certo? Isso vai começar a mudar um pouquinho quando o ouro é descoberto pelos bandeirantes na região das Minas Gerais. Acontece um grande fluxo migratório de Portugal para o Brasil e dentro da própria colônia, e através desse grande fluxo migratório nós vamos ter uma diversificação das atividades econômicas dentro do Brasil, e ainda por cima a possibilidade das pessoas enriquecerem através dos mercados preciosos. Isso, obviamente, vai dar uma leve melhorada nessa questão da possibilidade de um indivíduo sair de um patamar para o outro dentro dessa hierarquia. No caso, aumenta-se o número de escravos que vão conseguir sua alforria, aumenta-se o número de pessoas que eram trabalhadores livres e que conseguiam enriquecer. Então, a sociedade aurífera, ela difere um pouco da sociedade do açúcar, justamente por ter essa pequena possibilidade das pessoas saírem dessas regiões onde elas estão situadas dentro dessa pirâmide, dentro dessa hierarquia, certo? Então, basicamente, a aula de hoje se concentra nessa diferenciação da estrutura de sociedade dentro do período colonial. Mais adiante, a gente vai dar sequência ao conteúdo. Então, acompanhem o nosso material, acompanhem as nossas aulas. Um forte abraço e até a próxima, galera!